Aô galera do Companhia Art Show, aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal. O Pet Shop Pantanal não para com duas unidades. Temos o melhor preço em ração prêmio, super prêmio, medicamentos, vacinas, roupinhas, casinhas de madeiras, de plástico, caminhas de diversas qualidades, modelo, tamanho. Precisou de filhote? É Pet Shop Pantanal. Temos o melhor preço, parcelamento e atendimento também. Se encontra em dois endereços em Maringá, no contorno sul 8317, com o telefone 3255 2065, e na grande avenida Mandacaru 1151, com o telefone 3265 3433. Se sua compra passou de 100 reais, parcelamos nos cartões de crédito também. Quer adquirir um filhote? Parcelamos para caber no seu orçamento familiar. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal. Aô potência!